O que aconteceu é que seu marido estava jogando poker e perdeu 20 mil cruzeiros no jogo. Imagine, o dia que o Valesco perder 20 mil cruzeiros no poker, ele morre. Pois é. É por aqui, por gentileza. Pois não, dona. Olha, o armário é esse, sim? Mas é que eu recebi o recado lá na oficina e não sei do que se trata. Ah, sabe o que é? Toda vez que o trem passa, a porta do armário cai. Acontece que passa a trem a toda hora. Ah, é? Então pode deixar comigo. Olha aí, está vendo? Deixa comigo. Deixa comigo. A vez acontece, sabe que é armário antigo, né, dona? Sim. E dá nenhum problema, sim. E o senhor conserta, não? Pode deixar comigo. Ótimo. É a dobradiça que está um pouco... Ah, sim. Eu acredito que agora não vai cair mais. Ah, que porra. É a questão de martelar. Ah, ok. O senhor quer ajuda? Não precisa, dona. Nós somos técnicos pra isso. Nós não pagamos pra isso. Eu fiz curso. É? O senhor vai consertar direitinho, né? Pode deixar comigo. Serviço garantido. Serviço. A oficina, nós fazemos curso em todo lugar do país, de forma que deve ter umas batidinhas mais aqui em cima. E a porta não vai cair mais? Agora nem embaixo. Pronto, agora não vai cair mais. Já é? Pode passar o trem que quiser. Ótimo. Sabe o que acontece, dona? O problema deve ser interior. A senhora me dá uma ajudinha. Eu vou ficar dentro do armário? Sim. E vou consertar a dobradiça por dentro, de forma que a senhora... Vai consertar o quê, dona? A dobradiça por dentro, de modo que a senhora fique dando uma ajudinha aqui. Tá certo. A estação é aqui perto, né? Essa, senhor. Ele atrás. Mas ajuda. Tá indo bem? Já tá? Ô, minha querida. Ô, meu amor. Eu hoje cheguei... Cheguei muito mais cedo, foi? O que é que o senhor está fazendo aí dentro do armário? Moço. Se eu falar pro senhor que tô aqui esperando o trem passar, o senhor não vai acreditar. Feb stepola. Feb stepola. Feb desempenho. Feb stepola. Feb recebendo a går naenda.